Bom, hoje eu vou pegar um pouco mais leve do que ontem e vai ser bem menos teórico e muito mais prático e vai ser bem complementar a apresentação do BIR agora sobre os ciclos econômicos e complementar também o que eu falei ontem sobre teoria monetária, expansão monetária porque a ideia aqui é contar um pouco da aplicação desses conceitos, dessas teorias na prática, aos mercados financeiros e à prática empresarial Então, começando um pouco sobre o mercado financeiro Não sei se alguém aqui está familiarizado com investimentos e conhece esse livro aqui do famoso Benjamin Graham, acho que ele conhece chamado Intelligent Investor, é um livro que foi escrito na década de 20? 20 ou 30 20 ou 30 Esse cara é um guru para o Warren Buffett, para quem não conhece Então, o Warren Buffett baseia muito na sua filosofia de investimento no Benjamin Graham E essa filosofia de investimento é chamada Value Investing, que é investimento de valor É baseada em análise fundamentalista E eu trago isso para essa apresentação hoje e concilio a teoria da análise fundamentalista de Value Investing com a teoria dos ciclos econômicos e a teoria austríaca Porque eu acho que elas são muito complementares A teoria de Value Investing é basicamente analisar uma empresa, analisar todos os fundamentos subjacentes Analisar o setor que ela está inserida, analisar a sua equipe de gestão, o seu management Analisar as oportunidades de mercado dessa empresa Enfim, é uma análise centrada muito na empresa Mas esse aqui é um outro livro que é interessante, que é bem mais recente Que fala justamente sobre como analisar a empresa sobre essa perspectiva do Value Investing Mas apenas essa análise, sem uma análise da conjuntura e da economia como um todo Ela é um pouco ou talvez muito débil Porque analisando a conjuntura, analisando os fundamentos da economia Que é onde as empresas estão inseridas, onde a empresa está inserida Pode ser que o setor onde ela está inserida, a economia onde ela esteja inserida Esteja influenciando em muito os fundamentos dessa empresa Como uma tese de investimento Então analisar somente uma empresa sem conseguir entender como está a economia Se ela está indo numa trajetória sustentável ou insustentável Como foi o caso agora da nossa economia brasileira Fica uma análise um pouco capenga E é por isso que eu acho que a conciliação dessas duas teorias de Value Investing De análise de empresas com a análise da economia Através da teoria monetária da escola austríaca e dos ciclos econômicos que o Bira comentou antes É uma junção perfeita para analisar os investimentos Para fazer investimentos no mercado financeiro Eu vou contar alguns casos históricos onde essa teoria foi aplicada A teoria da escola austríaca, a teoria monetária, dos ciclos econômicos Onde ela foi aplicada em casos concretos Ou alguns casos onde economistas Aplicaram esse conhecimento para prever alguns eventos Eu ia explicar um pouco dos ciclos econômicos Da expansão do crédito Mas felizmente o Bira fez uma ótima apresentação E essa tarefa não preciso fazer agora Então posso passar reto por isso Uma variável que é muito importante Que eu falei ontem Que é a questão da expansão monetária Como o Bira falou A expansão do crédito A expansão da moeda Realmente tem efeitos reais Na estrutura produtiva da economia Tem efeitos reais nos mercados E essa é uma estatística Que qualquer investidor Desde o mais básico ao mais avançado Pode acompanhar Para conseguir intuir E entender Ou pelo menos perceber Se algum tipo de distorção Algum tipo de fenômeno externo Ao fundamento daquela empresa Que pode estar impactando a economia Que pode estar impactando os mercados Então por isso que esse é um dito Bastante conhecido Follow the money Que é de um filme de Hollywood Que eu não lembro do nome agora Mas na verdade Isso aqui eu acho que é muito certo Mas nesse caso é Follow the money supply Ou seja, sigam a oferta monetária Cubram essa estatística Nessas análises de investimento Tentem Vocês tem que tentar entender De que maneira isso pode estar impactando Para ver se a economia de fato Está indo para uma trajetória sustentável ou não Essa é apenas uma das variáveis Mas talvez seja uma das principais Para a gente analisar Os efeitos da expansão monetária Na economia Esse aqui foi na verdade Primeiro grande especulador Investidor A aplicar os conceitos da escola austríaca Para ficar até milionário Esse aqui é o Richard Cantillon Que eu falei ontem E o Bira falou hoje E ele já lá em 1700 Quando se associou com o famoso John Law Economista escocês E o seu plano mirabolante Para a economia francesa De papel moeda De imprimir moeda Para socorrer o governo francês O Richard Cantillon Se associou ao John Law E teve desde o começo Perto dele E ele conseguiu Antever E entender Todos os efeitos Que aquela expansão monetária Do sistema Do John Law Teria Na companhia do Mississippi Que é a famosa bolha do Mississippi Mississippi Company E o Cantillon conseguiu Antever tudo isso E perceber Que aquilo não era sustentável Eu não vou explicar com detalhes Como tudo ocorreu Mas basicamente Foi uma grande Uma grande rodada De impressão de dinheiro Papel moeda Sem lastro algum E que acabou fazendo Com que as ações Da companhia do Mississippi Tivessem uma Entrassem uma trajetória De bolha Absurda O Cantillon Como qualquer investidor Não consegue Fazer o timing de mercado Perfeitamente Tanto que ele Comprou ações Da Mississippi Company Acho que quando estava 100 ou 200 livres Saiu quando chegou A 2 mil Quando ele se deu conta Para esse negócio É que não vai dar certo Vai dar merda Saiu Realizou o lucro A ação chegou A 10 mil No ano seguinte Isso foi em 1719 Mas seguiu até 1720 Então ele perdeu Toda essa apreciação Mas realizou um lucro E depois disso Desabou E ele conseguiu Aplicar o mesmo conceito De antever O efeito Da expansão monetária Esse foi o primeiro caso De um creche De bolha acionária De mercado de ações A da bolha do Mississippi E no ano seguinte No mesmo ano 1720 Mas dessa vez Na Inglaterra Essa aqui É a bolha Do South Sea Company A companhia do Mar do Sul Na Inglaterra Onde houve Um esquema similar Não exatamente Igual ao do John Law Onde ele tinha um banco Além da companhia Ele tinha um banco Uma espécie de banco central Que imprimia moeda Mas também teve Uma grande expansão Do crédito Pelo Banco da Inglaterra Nessa bolha Do South Sea E o Cantinhão Também aqui Conseguiu fazer Uma das Uma outra parte Da sua fortuna E ficou milionário Também Com a bolha Do South Sea Algumas pessoas Podem dizer Pô, mas ele era aqui Um Na do Mississippi Não tanto na do South Sea Era também Um insider trader Ele estava Lá dentro Ele sabia como funcionava Sabia o que estava acontecendo Estava junto com o John Law Pode ter visto O que ia acontecer Mas ele tinha Informação privilegiada Mas é curioso Que na bolha Do South Sea Teve gente importante Que também estava Digamos Dentro do sistema financeiro E que quebrou a cara Um caso muito Famoso É o do Isaac Newton O Isaac Newton Para quem não sabe Além de cientista Ele foi também O chefe Da casa da moeda Inglesa Durante uns 20 anos Se eu não me engano E durante a bolha Do Mississippi Do South Sea Company Da companhia do Mar do Sul Ele estava presidindo A casa da moeda Então ele estava Dentro do sistema financeiro E ele entrou Na bolha Em 1719 Comprou um pouquinho Conseguiu sair Fez um lucrinho Saiu feliz Mas acho que a ganância Acabou afetando ele também Entrou de novo Subiu mais um pouco Achou que estava ganhando Uma grana E depois Essa bolha estourou E ele Ao que tudo indica O que diz nos livros Saiu quebrado Quase praticamente falido Dessa bolha Do South Sea Então Se ele Tivesse Um melhor entendimento Desse Desse processo De expansão monetária E como isso afeta E pode afetar Os preços dos ativos Talvez ele tivesse conseguido Sair a tempo E não ter se queimado Nesse processo A quebra de 1929 Isso aqui é uma manchete Do dia que começou A quebra Da bolsa De Wall Street Nos Estados Unidos Foi Outubro 24 de outubro De 1929 Para a maioria Dos investidores Na época Foi quase que Imprevisível isso Mas Alguns economistas O próprio Mises Existem inscritos deles Dessa época Da década de 20 Previram que Todo aquele boom Que teve na década de 20 Baseado em expansão Do crédito Sem lastre e poupança Como o Bira comentou Inevitavelmente Ia gerar Distorções Ou uma atividade Econômica insustentável E no caso da bolha Uma possível bolha De ativos E um creche da bolsa Mas pouca gente Via isso Inclusive gente Conhecida e renomada Um deles O próprio John Maynard Keynes Que em 1927 Diz que a gente Não teria mais Nenhum creche Cresches de bolhas De ativos Na nossa vida Outro mais conhecido Ainda Que foi momentos Antes Ou dias antes Da quebra Da Nasdaq Que é o economista Irving Fischer Dizia que pode ter Até uma recessão Nos preços dos ativos Mas nada Na natureza De uma verdadeira quebra Isso foi em 5 de setembro Um mês e meio Antes da quebra E uma semana Antes da quebra Ele falou que Os preços dos ativos Atingiram o que ele acha Que é um Um platô Permanente E que ele não acha Que vai haver nenhuma queda De 50 ou 60% Desse pique Pontos Não é nem por cento Não pontos Pontos Sim, sim Pontos do Dow Jones Exatamente E isso foi uma semana Antes de quebrar a bolha Esse aqui foi outro Que conseguiu quebrar a cara E perdeu bastante Na quebra da bolha De Wall Street Em 29 O Mises Como eu citei Isso foi um artigo dele Acho que eu falei Sobre ele ontem Que é Estabilization of the monetary unit Onde ele criticava Justamente As ideias do Irving Fischer Que é o economista Que eu citei antes Que defendia Ou que dizia Que como os índices De preço ao consumidor Não mostram Nenhum aumento Expressivo Até estabilidade Que estava tudo ok Na economia E que não teria problema Mas o Mises Apontava que era justamente isso Esse fato Na verdade Estava ofuscando As reais distorções Que estavam ocorrendo Na economia Em diversos setores E até na bolsa de ativos Na bolsa de Wall Street E como ele disse Essa Depender Das imperfeições Desse índice de preços O index number Vai levar inevitavelmente A Erros De proporções Consideráveis E foi o que aconteceu Isso ele escreveu Em 1928 Bretton Woods Esse é o sistema Foi o sistema monetário Que foi Concebido Em 1944 Logo depois Quase no fim Da segunda guerra E foi um sistema Que teve como pilar O padrão ouro O padrão dólar Com o ouro sendo fixado Em 35 dólares A onça E esse sistema Que imperou Então desde 1944 Até a sua derrocada Em 1971 E durante esse período Poucos economistas A exceção dos economistas Da escola austríaca Um deles Que era muito crítico Além do Mises Hayek Mas o Henry Hazlitt Que era um jornalista Do New York Times Era muito crítico Escreveu alguns livros Sobre isso Sobre o inevitável colapso De Bretton Woods Um outro economista Muito importante Francês Jacques Ruef Que era inclusive Amigo do Mises E era ministro de finanças Do general De Gaulle E eles previram Que aquela inflação De dólares Que foi ocorrendo Ao longo das décadas Pelo Federal Reserve Estava levando a uma Sobre oferta De dólares No mercado E fazia com que Essa âncora De 35 dólares A onça Era completamente Insustentável Alguma hora Isso ia ter que acabar Ou eles iam ter que Reavaliar o ouro A 70 A 100 dólares Coisa que na época Esses economistas falavam E Friedman E Samuelson Diziam que era Uma completa besteira Que isso não ia acontecer Mas eles previram Que não era sustentável E realmente Tanto não era Que não se sustentou E em 71 Nixon acabou Com o padrão Com o sistema De Bretton Woods Cessou qualquer Conversibilidade Do dólar Em ouro E o sistema Como um todo Desmoronou Antes de acontecer isso Os economistas O Jacques Rueff E o Mises E o Henry Hazlitt Eles previam Que o valor do ouro No momento que o dólar Fosse No momento que se cortasse O vínculo do dólar Com o ouro O valor do ouro No mercado Ia disparar Para 70 dólares Para cima Ou mais Friedman e companhia Ao contrário Diziam que não Que no momento que acabasse Esse vínculo com o ouro Que o preço do ouro No mercado Ia cair para 6 dólares Ou menos Na verdade O que dava valor Para o dólar O que dava valor Para o ouro Era o dólar E não o contrário E o que aconteceu Foi o que previram O que previam Os economistas Previram os economistas Da escola austríaca Esse aqui é um gráfico Do ouro Logo depois De 71 Quando acabou O sistema de Bretton Woods E no final Da década de 80 A onça do ouro Chegou a quase 600 dólares Então outra previsão Dos economistas Da escola austríaca Acertada Com base Na teoria monetária E na teoria Dos ciclos econômicos Essa aqui Foi a bolha do Japão Essa é uma das bolhas Mais espetaculares Da história Na sua magnitude E foi também Um outro episódio De forte expansão monetária Onde o Banco do Japão Começou na década De 80 Lá por 85 86 Com uma política De redução Da taxa de juros De expansão monetária E levou Essa bolha Do índice Nikkei Da bolha do Japão E basicamente Em questão De 4, 5 anos O índice de ações Triplicou E não só o índice de ações Mas também O preço dos imóveis Naquela época Um pouco antes de estourar Que foi em 90 89 Em 90 Tinha uma estimativa Muito interessante Que dizia que O valor De mercado Da quadra Onde estava O Palácio Imperial Em Tóquio É uma quadra De 1,3 km² O valor desse quarteirão Era maior Que todo O valor imobiliário Do estado da Califórnia Essa era a estimativa Da época É um negócio Assim surreal Amanhã o Guero Vai falar um pouco mais Sobre o Japão Um outro episódio Também Cujas causas São as mesmas Expansão monetária Um boom insustentável Gerado pelo próprio Banco Central A bolha da Nasdaq Em 2001 A crise de 2008 E essa é realmente Uma das Uma das grandes crises Do mundo Não apenas Pela sua magnitude Nos Estados Unidos Mas Globalmente Porque foi uma crise Que atingiu O mundo inteiro Não apenas Porque os Estados Unidos Os bancos americanos Vendiam As hipotecas Por meio de securitizações Para investidores No mundo inteiro Mas também Porque os outros Bancos centrais No resto do mundo No Banco Central Na Europa Na Inglaterra Na Na Europa Na Inglaterra O Banco Nacional Da Suíça Diversos bancos centrais Acabaram tendo que Seguir a mesma Política expansionista Do FED Na década de 2000 Como o dólar É a moeda De reserva mundial O padrão monetário Hoje é baseado No dólar Todos os outros Bancos centrais Acabaram seguindo A mesma política monetária De expansão E acabaram Gerando bolhas Similárias Nas suas economias Por isso que Em 2008 A gente teve Uma bolha imobiliária Não apenas nos Estados Unidos Mas na Islândia Uma bolha imobiliária Em Portugal Na Espanha Na Irlanda Então foi realmente Uma crise De magnitude global E essa foi Da crise Que como a gente Bem sabe Diversos economistas Da escola austríaca Previram Com muita Com muita precisão Acho que Dos mais famosos Dele É o Peter Schiff Tem alguns vídeos Dele em 2005 2006 Quando dizia Que tudo isso Ia estourar E os caras Riam da cara dele Dizendo que A economia E que o setor Da construção Estava sob Bases muito sólidas E na verdade Eram bases de areia E a crise do Brasil Como a gente Bem sabe O Instituto Mises Do Brasil Já vem documentando Muito bem A insustentabilidade Desse modelo E como a expansão Do crédito Levou a essa derrocada Da economia brasileira Como o Bira falou Isso é um gráfico Do total de crédito No Brasil A taxa de crescimento Anual Desde 2008 Ela vem crescendo Vinha crescendo A 30% Depois veio a crise Arrefecer um pouco Mas depois foi retomada E agora Que veio a recessão O crédito está apertando E ele está No patamar de crescimento Anual mais baixo Desde que a série É compilada Então Essa expansão Do crédito Sem base Em poupança real Leva ao crescimento Estantável Como bem Contra a teoria Dos ciclos econômicos E no caso do brasileiro Foi pior ainda Porque essa expansão Do crédito Foi majoritariamente Feita por bancos Públicos Bancos estatais Num artigo Que eu escrevi Para o Mises Brasil Eu comparei A concessão De crédito Em diversas eras Na era FHC Na era PT Dilma E de 2013 Até julho de 2015 Foi quando eu escrevi O artigo Durante o governo FHC 80% do crédito Da economia Foi feito 80% da concessão De novos créditos Foram feitos Por bancos privados E a medida E a medida Que entra o PT No poder Isso inverte Completamente Aqui a gente Vê claramente A política De utilizar Os bancos públicos Para estimular A economia E que só pode Dar errado Como deu E vai dar Se eles implementarem As 16 medidas Emergenciais Para retomar O crescimento Então o que que é Só para acabar Essa parte O que que é Comum A todos Esses episódios Que eu contei É justamente A expansão monetária Perpetrada Ou apenas Pelo banco Pelos bancos De a economia Pelo sistema bancário Ou em conjunto Pelo sistema Pelo banco central Orquestrando A expansão creditícia Pelos bancos Então Essa expansão monetária E sem lastre Poupança É a grande semelhança O grande fator De coincidência Entre todos esses episódios De bolha Então isso Sobre o mercado financeiro Eu queria dar Essa breve introdução Falar sobre como A teoria austríaca Se aplica Na análise Do mercado financeiro Mas eu quero usar agora Um caso real Que aconteceu no Brasil E que ilustra Perfeitamente Toda a teoria austríaca Dos ciclos econômicos E é um caso Que eu há muito tempo Venho querendo Falar sobre ele Escrever sobre ele Mas me faltou tempo Alguém ouviu falar Dessa empresa Aqui ThyssenKrupp CSA A ThyssenKrupp CSA É a companhia siderúrgica Do Atlântico É uma usina siderúrgica Instalada no Rio de Janeiro E aqui vai Primeiro um disclaimer Eu trabalhei na ThyssenKrupp Durante sete anos Quatro anos no Brasil Depois fora E quando eu morei E trabalhei em Dubai Foi por essa empresa A ThyssenKrupp Que é uma empresa Alemã Conglomerada De 40 bilhões De euros De faturamento Anual É uma das grandes empresas Da Alemanha Tem mais de 100 anos E eu trabalhei com eles Mas trabalhei sempre Na área de elevadores Não na área de aço Onde é a ThyssenKrupp CSA E esse aqui É realmente um caso Emblemático De como ocorrem Investimentos errôneos Ou os mal investimentos Decorridos de uma expansão De crédito Decorridos De um cenário De ciclo econômico De um cenário De auge De boom Que é insustentável O investimento Da Companhia Cidadania do Atlântico Foi estimado Na época Em 2004 2005 Em 7 bilhões Foi o maior investimento Da história Da ThyssenKrupp Fora da Alemanha E do grupo fundido Que a Thyssen Se fundiu com o Krupp Em 99 2000 Maior investimento Do grupo Desde que ocorreu a fusão Então realmente Para uma empresa Que fatura 40 bilhões De euros Investir 7 bilhões Não é pouca coisa A capacidade estimada Para a fábrica Era de 5 milhões De toneladas De aço Por ano E para contar Essa história Não vou apenas falar O que eu acho Ou o que eu li Ou o que eu vi Mas eu vou usar Justamente o material Ou as palavras Da própria empresa Eu pesquisei Todos os relatórios Anuais da empresa Tudo que eu vou mostrar Aqui é informação pública Está no site da empresa Então eu vou mostrar Alguns trechos Dos relatórios anuais Da empresa Ao longo do tempo Esse é o relatório anual De 2004 E 2005 Onde a empresa No começo Para quem já leu O relatório anual De empresa Eles fazem todo um Intróito Tem a carta do presidente A carta do conselho De administração Fazem análise De economia E aqui eles Já diziam Que a economia De novo em 2005 Apresentou um grande Crescimento Robusto crescimento E que grande Parte desse crescimento É devido A demanda Doméstica alta Na economia americana Então O consumo privado E o gasto De capital Investimento Continua se expandindo De forma bastante Considerável Aí eles falam Sobre esse investimento Da companhia Siderúrgica do Atlântico Aqui como Eles estavam ainda Pensando E contemplando A possibilidade De investir Numa empresa Numa fábrica No Rio de Janeiro Com o intuito De produzir As Como é que é As slabs As tarugas As tarugas Não lembro As folhas de aço Não lembro da palavra Português Oi? As lâminas Ah, é lâminas Acho que é Lâmina, né Slabs Voltada justamente Ao mercado nafta E da Europa A ideia Com esse investimento Deles Ela produzia Uma siderúrgica Investir numa siderúrgica No Brasil Que produzisse Lâminas de aço De baixo custo De qualidade Para fornecer Para o mercado Americano Em 2006 2005, 2006 A mesma coisa A economia continuava Numa trajetória ascendente De crescimento robusto Isso foi em 2006 E foi nesse ano Em maio de 2006 Que o conselho De supervisão Conselho de administração Aprovou então Finalmente A construção Dessa empresa Então vocês imaginam O cenário Isso aqui era 2006 E eles estavam pensando Em investir 7 bilhões de euros No investimento Que ia maturar Em 4 ou 5 anos Para fornecer aço Para o setor americano Para a economia americana E para a Europa também Mas principalmente Para a economia americana E tanto foi assim Que eles acabaram Fazendo investimento duplo Com uma empresa Aqui no Brasil No Rio de Janeiro A CSA E outra no Alabama Que trabalharia As chapas de aço Enviadas Fornecidas Para a empresa Da Tissen No Alabama Então esse era O investimento O mega investimento Da empresa Isso foi em 2006 Que foi aprovado O investimento Em 2007 Em 2008 Veio o primeiro Sul-Luz Em 2007 A economia começou Já a capengar E aqui é uma mensagem Do presidente Já se explicando O que estava acontecendo Do relatório anual 2007-2008 Que dizia que Estavam sendo afetados Pela crise Mas que eles continuavam Confiantes No futuro dos investimentos No futuro da economia E que continuariam investindo E terminar o investimento Que eles estavam fazendo Aqui eles falam Que eles continuariam Num programa de investimento De 20 bilhões Sendo o principal deles A CSA no Brasil Ora, nesse momento Começou a cair a economia Os caras já tinham investido Talvez metade do valor Não tem o que fazer Tem que continuar investimento Até o fim Não tem como retroceder Depois que passou de um ponto É o ponto de não retorno Então seguiram investindo E aí 2008-2009 Veio a Já era a catástrofe Depois da crise Do Lehman Brothers E aí o gato subiu no pelhado Aqui outra mensagem Do presidente Dizendo que Aquilo que começou No início de 2007 Como uma queda normal Da economia Uma queda normal Da atividade econômica Acabou se transformando Numa recessão global E a recessão mais severa Dos últimos Dos últimos 50, 60 anos Então aqui Já tinha estourado a coisa O investimento já estava Quase pronto Não tinha como voltar atrás Mas o cenário mudou Por completo Aí em 2011 2012 Já estava pronta A CSA Ela começou a operar Em 2010 E ela começou a operar E não tinha para quem Fornecer mais Ela estava operando E tendo prejuízo Porque apenas para manter Uma planta dessas rodando É um custo elevado E todo aquele mercado Que ela tinha vislumbrado Já não existia Aquela demanda enorme Que ela tinha vislumbrado Tinha mudado por completo Ela estava agora operando Num cenário Completamente diferente Do que havia sido previsto Lá em 2005 E 2006 Deixa eu ver aqui O que eu ia Separar dessa parte Ah, aqui o seguinte Nesse ano 2011-2002 Eu pulei do relatório De 2009 Para 2011-2012 Nesse ano aqui O CEO Que estava lá Em 2005-2006 Que tinha decidido E dado o aval dele Já tinha sido emitido E como vários outros conselheiros E o cara que entrou aqui Que é o Heinrich Rieslinger Que é Rieslinger Que era CEO da Siemens E assumiu a ThyssenKrupp Quando assumiram Viram o tamanho do problema O tamanho do pepino Que eles tinham herdado Que ele tinha herdado E que a empresa Estava tendo que enfrentar E eles resolveram convocar Uma auditoria interna Aliás, externa Para entender Como é que eles conseguiram Se equivocar De forma tão Tão grotesca Como é que um investimento Dessa magnitude Conseguiu Ser tão errado assim E para quem Não sei se alguém Aqui já trabalhou Em empresa grande Isso aqui é um Grande conglomerado Mundial Tem quase centenas De empregados Ao redor do mundo inteiro Para fazer um investimento Desses Não é simplesmente Uma ou duas semanas Onde eles decidem Ah, vamos Acho que a demanda está boa Vamos investir Isso aqui são meses De trabalho De estudo De análise De projeções Com equipes Separadas E dedicadas Exclusivamente A justificar Um investimento Como esse Então realmente É uma decisão Muito embasada Embora possa ser Embasada em dados Incorretos Que foi justamente O que aconteceu Depois que eles Concluíram esse trabalho Essa auditoria externa Em 2011 2012 O que foi encontrado Qual foi o resultado Dessa auditoria Que realmente Muitas das Das premissas Feitas pelo Executive Board E apresentadas Ao Conselho Administração Eram claramente Muito otimistas E acabaram se provando Subsequentemente Equivocadas Então lá em 2005 2006 Estava tudo bombando E eles consultaram Sua equipe De economistas Todos os seus Departamentos De investimentos E concluíram Que aquela Demanda mundial Aquele crescimento Era sustentável Estava indo Numa trajetória Sem nenhum problema Mas como a gente Bem sabe Não era o caso E o que eles Encontraram Justamente isso Os estudos Feitos na época Eram completamente Otimistas Eram baseadas O estudo Era baseado Era baseado Em premissas Equivocadas Ou muito otimistas Mas naquela época Pouca gente via isso Tanto foram poucos Economistas Que previram A crise de 2008 Até hoje Muitos economistas Acho que O senso comum Diz que foi um Black Swan Um cisne negro Mas não foi um cisne negro Foi plenamente previsível Aí então aqui Mais justificativas Nesse mesmo relatório Dizendo realmente Que a Que todo esse projeto Que o grande problema Desse projeto Foram Três problemas Principais Primeiro Esse foi outro problema Que nós não nos interessa Entrar aqui Que era a questão De poor project management Realmente foi um Um investimento Que além da Situação econômica Completamente desfavorável Depois Teve diversos problemas Diversos Diversos problemas De custos Orçamentares Acabaram excedendo Absurdamente Então Além da situação econômica O orçamento inicial Foi estourado Quase que o dobro Então além disso Tive mais esse problema Então Mas o que eles falam Aqui nesse relatório É que Em última análise Realmente o que foi decisivo Foi a interpretação errada Da interpretation Optimistic interpretation Of the macroeconomic situation Então Foi uma interpretação otimista Da situação macroeconômica Daqueles anos E depois A mudança Mudança fundamental Nessa macroeconomia Aqui tem mais um monte De explicação Eu vou repetir E aí O que se faz O que se faz Depois que a empresa Toma a decisão De investimento Dessa magnitude Muda completamente A economia Muda a demanda A demanda está muito Aquém do que tinha Que eles tinham planejado O investimento como esse Ele foi tão relevante Estava Até hoje Hoje em dia Ele está em break even Está dando Está no zero a zero Mas eles chegaram Na conclusão Drástica Que a melhor solução Era simplesmente Vender essa fábrica E não somente essa Vender as duas A CSA do Rio de Janeiro E a do Alabama Nos Estados Unidos Só que o cenário Era outro E simplesmente Não conseguiam vender Esses ativos Não tinha como Vender esses ativos Não se encontravam Compradores Dispostos a pagar O preço que eles Estavam querendo Depois de muito tempo Aí no final de 2013 No início de 2013 Conseguiram uma situação A segunda O second best Mais ou menos satisfatória Conseguiram vender A do Alabama Para um consórcio Entre a Nippon Steel E a Celular Metal E depois disso Conseguiram fazer Um contrato de fornecimento Entre o novo dono Da planta do Alabama E a CSA Que a CSA Forneceria um mínimo De 40% Da capacidade dela Para o Alabama Então Até hoje Essa empresa A CSA Tem dado Até hoje não Mas Nos últimos anos Ela deu prejuízo E foi um dos maiores prejuízos Que a Tissencrupp Teve no mundo Foi em decorrência Desse investimento errôneo Não apenas Em decorrência De estouro De orçamento Mas também Estouro De custos operacionais Como não tinha demanda Não tinha receita Ia gerando custos E gerando perdas Para a empresa Como essa empresa É um conglomerado Uma multinacional Tão grande E que tem Um portfólio De negócios Tão diversificado O que eu trabalhei Era elevadores E é um negócio Extremamente rentável E bastante estável Apenas por conta disso Essa empresa Não quebrou Mas se fosse uma empresa Mais focada Apenas no setor do aço Possivelmente Ela tinha quebrado Por completo Ela não quebrou Porque ela teve Outras atividades Outras linhas de negócio E conseguiu sustentar As perdas Derivadas da CSA Do investimento na CSA Então Por que eu digo Que o caso da CSA Ele é Ele é emblemático E ele é muito ilustrativo E fornece diversas lições Tanto para o economista Para quem está estudando Economia Estudando ciclos econômicos Como também para o empresário E para o investidor também Para o economista É como eu demonstrei aqui É realmente um caso Ilustrativo De como os empresários Se equivocam Num cenário De boom econômico E por dois motivos Um Porque simplesmente Desconhecem Ou não tem acesso A outras interpretações Da situação macroeconômica Que acho que deve ter sido O que ocorreu aqui E outra Porque como a gente sabe Em muitos casos A tentação Ou até a necessidade Para seguir com a concorrência Nesse boom É quase que É muito irresistível Então É necessário Fazer investimentos Às vezes Por mais que sejam mínimos Para seguir com uma fatia de mercado E continuar Vivo no mercado E não ser comido pela concorrência Por mais que seja Uma situação Insustentável Então E para o investidor Também É uma grande lição Como eu comecei A apresentação Falando do value investor Não basta apenas Analisar a empresa Analisar os fundamentos Da empresa Analisar o management E ver que tem pessoas Muito capacitadas É um time de primeira linha Se você não analisa O cenário E o contexto Que está inserida A empresa Então É Assim Um outro insight Para o economista E que reforça A teoria dos ciclos econômicos É O erro Em larga escala Como os empresários Se equivocam Em larga escala A má alocação De recursos E a dificuldade De reverter Os investimentos Errôneos Depois que ocorreu O mal investment Dependendo de como ele for É muito difícil Reverter isso Então uma vez Utilizado o recurso E visto que é Um investimento Errônico Errônico Isso está desperdiçado E é muito difícil Reverter E para o investidor Então Esse é um gráfico Da ação Da ThyssenKrupp Pode ver como Depois de 2002 2004 Seguiu o boom Econômico Do mundo Seguiu o boom Das ações No mundo inteiro Mas Depois Caiu De 46 euros Para Abaixo de 15 Em 2009 Recuperou um pouco Depois Mas como se viu Que a empresa E a CSA Continuou gerando Perdas para a companhia Ela está hoje em dia Em 14,52 É o valor de ação dela Agora de fevereiro Fechamento de anteontem Então o investidor Que tivesse visto E tivesse analisado Bem essa situação Não apenas da empresa Mas do cenário Conseguiria certamente Ganhar alguma coisa Nessa jogada Seja apostando no longo Ou até mesmo Apostando contra a empresa E é engraçado Porque A ação da Tissen Nesse momento Ela caiu De 2012 Para agora Ela caiu Cerca de 22% E isso no momento Onde O índice Da Da Alemanha O DAX Teve um crescimento De 50% Ou seja E aqui para mim Até um sinal De bolha Bolha sonária Acho que o Hélio Vai falar um pouco mais Amanhã Foi um período Onde o Banco Central Europeu Começou a sustentar Os mercados E teve expansão Monetária Pelo Banco Central Europeu Apesar de uma expansão monetária Pelo Banco Central A ação da Tissen Mesmo assim caiu Ou seja O índice Como toda a Alemanha Subiu 50% Em 4 anos E a ação da Tissen Então montou De 20% Então Resumindo Entender a teoria monetária Da escola austríaca A teoria dos ciclos econômicos Ela é fundamental Para uma estratégia De investimentos De sucesso E não apenas Para proporcionar oportunidades De ganho Mas até De preservação De capital E isso não apenas Investimento Mas nas nossas Próprias empresas Se a gente consegue Interpretar o cenário E ver que A gente está entrando Numa trajetória Não sustentável Ou perigosa A gente pode frear Investimentos Ou pode reduzir O endividamento Ou não tomar o empréstimo Que a gente estava pensando E tomar atitudes Mais prudentes Em virtude de um cenário Que se mostra Perigoso Então não apenas É oportunidades de ganho Mas também De preservação De capital Especialmente No cenário Que a gente está Hoje em dia De expansão monetária E de quantitê E te visem Por vários bancos centrais O FED O Banco Central da Europa Japão Inglaterra Esse conceito De preservação De capital É cada vez Mais importante Mais do que Buscar oportunidades De ganho Acho que hoje em dia É buscar A possibilidade De preservar patrimônio Preservar capital Então era isso Que eu queria apresentar Hoje Menos teórico E mais prático Obrigado 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 Obrigado